E aí meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas, top da balada, olha só, hoje estamos aqui na casa do Claudemir E beleza hein, top né, o Claudemir hoje fez um comunicado que chegou as bombas, chegou as mídias, as escovas biológicas e colocamos pra rodar Eita, top da balada pessoal, dá uma olhada na água caindo, bombeamento funcionando, o sistema tá top E aqui no canal tudo que é legal, tudo que é bacana, a gente apresenta E hoje a gente vai mostrar pra vocês o funcionamento do nosso amigo aqui, do sistema do nosso amigo Claudemir aqui de Arapongas Top hein, estamos comemorando porque o funcionamento tá legal e vale a pena, não é galera? É isso aí, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês, top da balada Aqui galera, olha só, samp aterrado, caixa de mil litros, mídias alfas, MBBR, top da balada, circulação, cama de cultivo desaguando, tá top Olha a oxigenação galera, maravilha, maravilha, dá uma olhadinha, vou mostrar pra vocês aqui o funcionamento, como que tá Olha só, tubulação rodando bacana, show não é? Olha só, aqui pra vocês verem Claudemir autorizou e o cara autorizou, a gente mostra né? Escovas biológicas, fornecedor aqui do canal Cabeção do Paraná Escova biológica, top, biologia bombando Filto biológico, top da balada, daquele jeito que vocês já conhecem E ali o nosso samp, né galera? Olha lá que top, meu amigo, maravilha, maravilhas E aqui a oxigenação do sistema desse camarada, dá uma olhada aí gente Olha só a imagem, top ou não é? Então é isso, apresentação aqui no canal pra vocês que estão acompanhando E o Claudemir mostrando o trabalho dele aqui que ficou top É isso aí, acompanha, opa, pera aí, temos camas de cultivo É, vamos mostrar, vem comigo, vamos lá E aí galera, olha só, cama de cultivo do nosso amigo Claudemir Olha que show, top da balada, cheio de argila expandida Muito bem montado, fluxo contínuo Olha que lindo galera, top, não é? Então o sistema ele manda toda aquela oxigenação Manda aqui também pras camas de cultivo E tem mais camas de cultivo galera, olha só Vamos montar mais aqui, logo em breve Vamos deixar o negócio rodando top e dar uma olhada no sistema Olha que lindo, bom demais, não é? Então pra você que quer montar sua piscicultura urbana, não perca tempo Aqui tá um trabalho pra você se inspirar Pra você ver o quanto que é bacana pra você acompanhar Olha aí Top ou não é? É isso aí? Então tá bom pessoal, grande abraço pra vocês Apresentação aqui da nossa montagem Junto com o nosso amigo Claudemir, dá uma olhada na mão Sujo né? Estamos aqui trabalhando firme e forte pra apresentar pra vocês Beleza? Fechou? É isso aí? Tamo junto galera Grande abraço a todos vocês Fica com Deus Deixa seu like Compartilha com os amigos Com as famílias E tamo junto Valeu? Até o próximo vídeo Porque aqui a gente não para Valeu galera Grande abraço Fui Vai Pá Tchau Tchau